www.portalgoioere.com.br Sociedade Rural Um domingo bonito, Sociedade Rural ao lado do presidente, do Fernando, ao lado dos filhos, olha que bacana. E a cavalgada acontecendo em Goioere. Fernando, tá feliz? O famoso 3 de junho chegou, a data marcada e a realização da 13ª edição da cavalgada. Super feliz, Anilson, os amigos todos aí, a gente agradece a todos os participantes. Que privilegiaram, prestigiaram aqui a nossa 13ª cavalgada Sociedade Rural. Um dia bom hoje, bonito, fresco, com sol e tal. Então a gente agradece a todos os participantes que prestigiaram a nossa cavalgada. O Fernando, agora é o seguinte, cavalgada acontecendo, as imagens estão passando aí, vocês estão observando. Vendo tudo o que aconteceu na cavalgada deste domingão, dia 3 de junho. Vamos falar um pouquinho de Espogoio, como é que está a programação da Espogoio? Próxima semana agora, esta semana, já começam a ser vendidos os convites para os shows com cobrança de ingresso, que é o Bruno e Marrone e o Jorge Henrique Rodrigo, não é isso? Isso, a partir de quinta-feira agora, começaremos a vender os ingressos para esses dois shows, né? Grandiosos shows aqui, que vamos trazer aqui para a nossa região, né? Inéditos aqui. Bruno e Marrone nós estávamos vendo hoje, depois de 17 anos retornarão aqui para a Espogoio. Então fica o convite a toda a população, prestigiar, né? Grandes preparativos, já estamos aí intensivamente aí trabalhando para receber a todos da melhor forma possível. Foi divulgado no programa de rádio que você participou de uma entrevista no último sábado em relação a camarotes. E várias pessoas me ligaram perguntando, e esses camarotes, como é que eu faço? Como que compra camarotes? Na verdade, os camarotes nem precisou colocar à venda, as pessoas já procuraram antecipadamente. Ainda resta algum, Fernando? Nós temos 10 camarotes, 8 foram comercializados, já restam apenas 2, né? Quem tiver interessado, por favor, ligar no 3522 1596, né? Com a nossa secretária Jéssica aqui no Parque de Exposições, que dará mais informações sobre o assunto. Mas a comercialização foi estupenda, e agora nós vamos lançar todos os ingressos, né? Área VIP, com área de bistrô, né? A pista arquibancada, para receber toda a população da melhor forma possível. Esse é o Fernando, e vocês continuam aí observando as emoções da Cavalgada. Essas imagens que vocês estão vendo aqui da Cavalgada, que rolou em Goiubere, neste Domingão Maravilhoso, no 3 de Junho. Um abraço para todos vocês, e com certeza nos encontramos aqui, portalgoiubere.com.br. Sociedade Rural Música Música Sociedade Rural Música Sociedade Rural Música